Vai! Vai! Bate! Vai! Só para pisar Só para pisar Só para pisar Tem maluco Vai! Bota! 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 Ata o dia P crisp Bota! Bota! P Meghan Bota! ORO! Aplausos 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 Tira a bronca, tira a bronca Tira a bronca Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou